Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile Mano, já peço pra você estalar o like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho da notificação, certo? Ruma 8 mil inscritos aí, já estamos bem perto E clã, ontem eu postei na minha comunidade que hoje ia sair um vídeo muito insano, certo? Só que o que aconteceu? Eu tive que ir lá no banco, mano Ficar resolvendo umas coisas lá em relação a minha conta Cara, eu demorei pra caramba, véi E o que acontece? Não deu pra mim estar preparando, né? Então, mas amanhã, prometo, hein? Amanhã, o vídeo insano vai estar aí postado no canal por volta lá das 5 horas por aí 5, 6 horas já vai estar no canal, pode entrar aqui que vai estar aqui Então, clã, inscreve no canal aí, amanhã o vídeo insano, certo? Mas não é por isso que eu vou deixar aqui fazer um baú que eu tenho hoje aqui pra vocês, né, clã? Então, vamos lá, mano Vamos tentar abrir aqui Tem dois silver mais, mano Tem dois silver mais Então, bora lá, mano Bora lá 13 segundos Quem sabe aí, né, véi? Vamos lá Não Não, não Liberar um aí Beleza Tenta com 10 segundos, clã Vamos lá, quem sabe, véi? Vamos ver uma bolinha preta aí Não tirei bola preta no silver mais ainda, véi Nem no gold mais No... Nesse PES 2019 Bola ouro Beleza, mano Melhor aqui Prata Eu não vou usar, então Mais 10 GPA, mais Beleza Vamos lá pra nossa queridíssima box, né, mano Vamos lá pra nossa queridíssima box Temos uma vez grátis que eu joguei um desafio lá, né Tem que jogar os outros Então, mano Podia vir um cafu, hein, véi? Assim, qualquer bola preta que eu não tiver aqui vai ser ótimo, véi Esses lendários principalmente Mas também podia vir um cafu Porque eu não tenho lateral direito bola preta, né? Então, vamos lá, mano Vamos lá Nosso queridíssimo 13 segundos, né? Toda box É a primeira rodada final exata com 3 segundos A gente tira a bola preta Vamos ver Apertei aí Uh, passou direto, véi Caramba Meu Deus Mano, depois eu libero eles Depois eu libero eles Pra não ficar enrolando o vídeo aí pra vocês, né? Então, vamos mais uma vez aí Tentar com... Tentar aí com 10 segundos, né, clã? Vamos lá 10 segundos, vamos lá Será que vai vir bola preta, véi? Vamos ver, vamos ver Caramba, mano Bola ouro, véi Bola ouro É, cara Vamos lá mais uma vez, né, véi? O cara tava me ligando Que bem no meio da gravação Ele tá me tirando, né, véi? Na moral Vamos mais uma vez, então Mas aqui a gente vai tentar na sorte, mano Não vem bola preta aí nas duas vezes, né? E aí 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 E aí